Olha, desde manhã, parte baixa de Maceió, ali entre Jatiuco e Cruz das Almas, está com restrição no trânsito por conta da reunião do G20. O Alan Garcia está ao vivo e a gente quer saber como é que está a situação agora. Alan. Oi Beatriz, olha, continua um pouquinho chata, viu, complicada. A gente passou ali no Marco dos Corais e para chegar aqui na entrada da Avenida Jatiuco, que eu vou pedir para o Edmilson mostrar onde nós estamos, caminhando pela orla, né, vindo de carro pela orla, então do Marco dos Corais até a entrada aqui da Avenida Jatiuco, na verdade a Avenida Júlio Marques Luz, antiga Jatiuca, 1,5 km, meia hora, 30 minutos exatos. E a Júlio Marques Luz está com trânsito chatinho pra caramba, viu. Olha como está no comecinho dela aqui na orla, sinal lá na frente, está aberto nesse momento, mas um trânsito bem engarrafado. Sentido aqui pra você, ó, esses carros que estão vindo, estão vindo ali da Pajussara, Ponta Verde, direção à Jatiuca. Foi o sentido que a nossa equipe veio, enfrentou esse trânsito, por isso a gente pegou aí 30 minutos do Marco dos Corais até aqui esse trecho da Jatiuca. É um trecho de 1,5 km feito em 30 minutos. E é por isso que a gente vai trazer um vídeo agora do especialista em trânsito, que a gente sempre consulta, sempre pede uma ajuda pra entender o que acontece na nossa cidade, no estado, enfim, no país inteiro, que é o Antônio Monteiro. Pra gente entender o que aconteceu em Márcio Aió hoje. A gente traz aqui, né, são duas informações importantes, que foi o trânsito interrompido, naquele trecho ali que vai, onde acontece a reunião do G20, aconteceu durante toda essa semana, no hotel que tem ali, no sentido Jatiuca, Cruz das Almas. O trânsito hoje foi interrompido, ninguém conseguiu passar. E também a avenida de dentro, que era a opção pra todo mundo, pra todo mundo, uma brigazinha de trânsito aqui. Bom, vamos lá. E a avenida de dentro, que o pessoal teria a opção pra seguir pro litoral, mas foi interrompida também por conta de um acidente de trânsito na madrugada, onde três postes foram derrubados. Então imagine, as duas únicas avenidas que fazem a gente sair de Márcio Aió para o litoral norte, praticamente com o trânsito interrompido, sem ninguém conseguir passar. A gente vai entender melhor a consequência de tudo isso nessa reflexão do Antônio Monteiro. Vamos entender melhor. Mobilidade urbana é questão de planejamento e gestão de organização. O que aconteceu na cidade hoje, temos o evento da ONU, que fechou uma importante via, e por informações de comerciantes, teria caído um poste na Gustavo Paiva, bloqueando também uma importante via de saída pro litoral norte. Então tivemos hoje, no horário da tarde, bloqueio de duas principais vias que ligam Maceió ao litoral norte da cidade, saída norte da cidade, gerando um acúmulo de veículos em todas as vias, travando por completo a cidade de Maceió. Então é fundamental, numa situação dessa, de forma antecipada, planejar e, no momento do acontecido, conseguir reorganizar o fluxo do trânsito. Então, numa situação dessa, onde vários fatores travaram o trânsito da cidade, é fundamental que o gestor público tome decisões baseadas em conhecimento técnico de engenharia de tráfego, para definir a fluidez do trânsito. Seja invertendo os sentidos de via, seja determinando a alteração da programação semafórica, enfim, diversas alternativas que podem ser feitas para modificar e dar fluidez ao trânsito. O que não pode é ficar a merced da população e várias pessoas pegando contramão, ultrapassando o sinal vermelho, travando os cruzamentos, enfim, isso só faz piorar. Então é fundamental. Se não houve planejamento para atender um evento do tamanho da ONU, como teve hoje, é fundamental que exista decisão do momento para corrigir e dar fluidez ao trânsito na cidade. E hoje, Beatriz, foi o dia mais movimentado da reunião do G20, onde estiveram presentes os representantes de 40 países para discutir o clima, como sempre é, mas também outros assuntos importantes sobre, por exemplo, como a tecnologia. Então imagine a concentração de todas essas pessoas e que o reforço na segurança fez com que o trânsito nessa região da Jatiuque Cruz das Almas fosse interrompido 100% de fato. Tinha que ter arrumado um lugar melhor para reunir toda essa gente. A gente, vindo do Marcos Corais até aqui, uma coisa que eu fiquei observando, as paradas de ônibus lotadas dos passageiros, a turma saindo do trabalho, querendo chegar em casa, mas nesse caos que está o trânsito, o ônibus não chega. E todos aqueles ônibus pelos quais nós passamos, lotados. E o cheio de gente, a turma querendo chegar em casa, tinha a turma com a cabeça encostada assim na janela, dormindo, cochilando. Difícil hoje, sexta-feira complicada. Eu volto com você.